Repertório novo mais um na pegada do meu forró de barão Toca aí sanção do paredão para Vânia Dias Didi Arte Aracati comigo Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora amigo, pense num foguete Só me iludiu e me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou os boletos da casa NILANCE BIES Um jeito da qualidade Agora já que ela é cansa a loja que me inveja Michel Barbeiro comigo é perfando o corpo e cabulou Financiei a nossa casa em 360 meses Que hoje ela foi embora amigo, pense num foguete Só me iludiu e me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisaram que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou os boletos da casa NILANCE BIES Meu parceiro João João Divulgações Bora Jefferson, divulgações comigo que estourou Se aqui é o barão, mas sou o roseiro do Brasil Bota pra cima, R&D Show, show Bora Deirio, Cedês e Caio da Mídia Luciano, Cedês e Geusinho, Cedês Tocando o barão com força em todos os paredões do Brasil Repertório novo, essa aqui é boa hein Boringeiro, pro alinhamento, homem da senha Maraparendão, Raimundo, Mesquita Janaíso, Tanque, Boladão Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas no primeiro porre começou a me ligar Saudade bateu, o peito doeu, se arrependeu E tá vindo aí, correndo atrás de mim Com um copo de jim, só foi bebê pra lembrar NILANCE BIES, o rim da qualidade Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra lembrar, bebê pra lembrar Saudade bateu, tá querendo voltar